Fala galera do YouTube, JP aqui pessoal e dessa vez com a continuação né Faz tempo que eu não gravo aqui do Jumon Super Rumble pro canal Mas antes da gente começar, se você é novo aqui no canal pessoal eu peço que se inscreva Deixe o seu like no vídeo, que isso é muito importante Ative o sininho pra receber todas as notificações e compartilhe com o pessoal com seus amigos nas redes sociais Então sem mais enrolação, bora pra intro Bom pessoal, eu tô de volta aqui E informando aqui né, que teve um inscrito que veio até mim perguntando sobre o Jumon Super Rumble Pra eu trazer conteúdo, até tem uma galera passando ali E eu resolvi dar uma olhada, porque tinha dado um problema no jogo, não sei o que era, não sei se foi servidor Que eu não estava acessando, toda vez que eu tentava acessar ele ia no site do jogo Ele dizia que esta região não tinha suporte, alguma coisa assim, como se tivessem limitado o acesso ao jogo Aí não tinha como gravar conteúdo, infelizmente eu não pude continuar com as gameplays Dei uma parada e fui focar em outras coisas Quando né, algumas semanas atrás um inscrito chegou e perguntou sobre os vídeos do Jumon Super Rumble Eu fui dar uma olhada, só por curiosidade, pra saber se dava pra jogar ainda Se dava pra acessar o jogo E pra minha surpresa, o jogo tinha atualizado Ele tá com mais ou menos quase 50 GB de tamanho agora E já tá podendo acessar novamente os servidores Então eu estou aqui de volta E o que é que eu resolvi fazer? Eu estou fazendo lives lá no meu canal na roxinha A galera gostou do Jumon Super Rumble e tudo mais né Tem pouquíssima gente fazendo conteúdo sobre esse jogo Então é até bom pra comunidade começar a conhecer um pouco mais sobre o jogo Então eu estou fazendo lives lá Toda, se não me engano é nas quintas-feiras, meu Deus É, toda quinta-feira à noite tem live de Jumon Super Rumble Lá no meu canal na roxinha E até pra gente ir conhecendo o jogo juntos Como eu já tenho esta conta aqui que já tá nível alto Tá com Tamer 18 E já tem vários Digimons, ó Como vocês podem ver Meu primeiro Digimon foi Esse daqui que foi da Biomon Que foi o Megadramon Minha primeira ultimate no caso né O primeiro originalmente foi o Tentomon Com esse aqui Então o que é que eu fiz? Eu vou criar um personagem novo Aqui pra fazer a série de vídeos aqui no Youtube Pra gente dar sequência E vou criar um personagem novo pras lives Pra gente ir subindo o jogo e conhecendo o jogo juntos Ok? Porque assim fica melhor de interagir E até porque pra dar uma focada melhor na gameplay né Pra ficar mais forte Por quê? Nesse meu personagem aqui Ele tem todos os Digimons Como vocês podem ver A maioria é tudo vírus E só tem dois vacina Tem bosses nesse jogo que são do tipo vacina São do tipo dados São do tipo vírus Então não adianta você ter uma composição de Digimons Toda focada em um atributo só No máximo dois Porque vai chegar determinado boss E você vai apanhar do mesmo jeito Por exemplo Eu tô numa parte avançada do jogo Que eu tô enfrentando um boss Que ele é tipo vacina E os meus Digimons Não conseguem eliminá-lo com facilidade É um pouco sofrido Então o que acontece Eu vou fazer um novo personagem Aqui pro Youtube Pra gente ir subindo e tal Vou fazer uns cortes Ainda vai ser nesse vídeo Que eu vou mostrar E vou voltar já com os primeiros Digimons Eu vou mostrar as Digievoluções Tudo certinho E vou mostrar os primeiros Digimons Que eu adquiri É quando eu vou voltar Vai ser aqueles cortes Vai ter aqueles cortes e tudo mais E na live Não vai ter cortes É claro Então vai ter outro personagem Específico pras lives Que eu também vou estar criando Tudo nessa mesma conta Pra facilitar pra mim Porque pra quem não sabe Criar conta nesse jogo É trabalhoso Porque o jogo tá todo em coreano Então eu vou estar criando Dois personagens aí pessoal Pras lives Como vocês podem ver Aqui os Digimons que eu tava Era o Mega Dramon Este aqui Não lembro quem era o outro Não tenho certeza aqui Acho que era isso O Mega Dramon aqui A linha evolutiva dele Ele ainda não tem disponível A Mega Eu vou até mostrar pra vocês Já tem uma galera jogando Aqui essa hora Não tem disponível A Mega nele Então se tornou que Na Ultimate Eu não tenho mais Muita utilidade pra ele Como vocês podem ver Tá selecionado aqui E não possui Mega Infelizmente O outro meu inicial Que era o Tentomon Ele evoluiu pra Snymon Mas também Ele não tem Mega Ele não tem Mega não Ele não tem Ultimate Ele só foi até Champion Então Não dá pra fazer Muita coisa com ele Daí eu consegui O Miotusmon Miotusmon Ele tem a Mega Então era o que eu tava jogando Temos o Kabuterimon Também Que ainda vai pra Ultimate Consegui o Neodevimon Que ele já evoluiu Do Angemon Se bem me lembro Mas ele também não tem Mega Então ele vai ficar Estagnado aqui O Bakemon Ele tem Ultimate Então ainda falta o par Temos o O Aspmon Também Que vai também Ultimate E o Etemon Que também pode virar Metal E o Etemon Pra manter ele mesmo Tem Mega também Então no caso Seria o O Etemon aqui Né E deixa eu ver Aqui Esses aqui Não tem Mega Trocaria esse daqui Colocaria Sei lá O Aspmon Talvez Mesmo assim Ficaria 3 vírus Aí teria que colocar O Kabuterimon Aqui pra dar Uma diferenciada Ficar um vacino Dois vírus De qualquer forma De qualquer forma Eu não tenho Nenhum Digimon Do tipo Dados Aqui A Lady Digimon É muito bonita Eu não tenho Nenhum Digimon Do tipo Dados E Como os bosses Que eu estou enfrentando Agora são do tipo Vacina Eu estou tomando Muita defasagem Estou apanhando muito Pra ser exato Não estou conseguindo vencer Eu vou focar Inteiramente Em fortalecer Os Digimons Com um novo personagem Novos Digis iniciais Tanto é que eu pretendo Começar com o tipo Dados O que é mais difícil Porque todos os Digimons No mapa inicial Que é aquela praia São do tipo Vírus Então começar com o tipo Dados Vai ser um pouco Sofrido Mas eu pretendo Começar com o tipo Dados E daí montar Uma equipe Bom pessoal Dito isso Explicando Algumas dicas Importantes Sobre Digimon A primeira delas É focar na equipe Certa Né Numa equipe Que você veja Que tenha vantagem Que tenha Próximas Digievoluções E que tenha Variedade De tipos Foi uma coisa Que eu aprendi Duramente Outra coisa Sempre que puder Dá uma upada Nas skills Do digito Que você estiver usando Pra ficar mais fácil Pra ir vencendo os inimigos Como vocês podem ver Aqui do Miotumonde É uma upada legal Né E isso é importante Também Outra coisa É isso aqui É colocar Esses atributos Aqui Lembrando que Cada atributo Dá algo diferente Como vocês podem ver Aqui HP SP Estamina Porque tem Digimon Que gastam Muita estamina Nas skills STR A força Esse Reza Esse Reza Eu não lembro Exatamente O que é E esse pretinho Também não Mas foque Em alguns atributos Que você veja Que vai lhe dar Uma certa vantagem Que vai fazer Você derrotar Os oponentes Com mais facilidade E outros Digimon Para depois Para depois Você não passar Muito perrengue Então isso Eu vou dar uma focada Também No meu novo personagem Nos dois novos personagens Tanto o normal Como o de live Então Eu vou dar uma focada Legal Para ficar mais forte Para jogar Da forma correta Então Essas são algumas dicas Né Para quem está Iniciando no Digimon Eu espero ter resumido Assim De uma forma Razoável Agora eu vou fazer Um pequeno corte Vou criar outro personagem Vou iniciar Com um tipo de dados Provavelmente Como eu sei Que o tipo de dados Só tem a Palmon E o Gabomon De início Eu vou começar Com o Gabomon Vou fazer as quests Iniciais Tudo certinho E fazer um corte E volto Quando eu tiver pego O meu segundo Digimon Que vai ser Pio Mon Que o jogo te dá Pio Mon E daí A gente vê Como é O andamento Do jogo Né pessoal Espero que vocês Tenham gostado Essa foi minha explicação Aqui a respeito Agora eu vou Pro corte Criar o personagem E volto Quando eu já tiver Com os primeiros Digimon E as primeiras Digievoluções Pra já adiantar O processo Né Duas horas depois Tipo Tchau, tchau. 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 Sai, Pio Mon. Sai, Pio Mon. Sai. Né? Mas eu acho ela bacana. Até gosto dela. Então, vamos lá, né? Vamos falar logo. Vou poupar o diálogo. Agora nós temos o Gabo Mon, nosso principal aqui. E temos a Pio Mon, nível 3, que é a nossa segunda desmon. Vou entregar uma missão secundária que eu tinha feito. Enfatizando a importância de fazê-las, né? Porque ajuda bastante no... Em questão de itens e tudo mais. Sai. Deixa eu ver isso aqui. Mais tarde. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui. Primeiro dia de evolução aqui. Ah, mas veio certinho. Dessa vez veio certinho. Garo Mon. Próximo aqui é no nível 50. É o Ultimate, né? E a Pio Mon, ela tem muitas variantes. Eu espero que seja diferente da outra vez da série que eu fiz, né? Da primeira vez que eu gravei no lançamento do jogo. Que a minha Pio Mon, ela em vez de vir uma Birdramon ou algum desses aqui, ela veio a R-Dramon. E do R-Dramon foi pro... Como é o nome? Pro Mega Dramon. O Mega Dramon ainda não tem Mega no jogo. Então, tipo, ele estagnou no Ultimate, infelizmente. Eu vou até usar as poções aqui. Deixa eu ver. Essas de 300, que são mais baratinhas, né? São... Pra ver se ela pega logo. E economizar as poções que sobrarem pro próximo, pro terceiro membro. Ainda vou ter que usar de 600 nela. Eu quero só igualar aqui. Cadê? Pronto. Igualou? Tá ótimo. Economiza as poções, porque aí, né? Ajuda bastante. Vamos ver aqui em vídeo qual é a segunda Champion que eu vou ter aqui no jogo. Eu espero que seja a Birdramon, né? Que tem a porcentagem maior. Ou qualquer um, menos o R-Dramon. Pra não ficar igual o outro vídeo. Mas se vinha ele, né? Fazer o quê? Vamos lá. Qualquer um que não seja o R-Dramon. Opa! Veio uma Birdra. Já diferenciou. Já pegou igualzinho a mim. Tá bom. Então, provavelmente vai ser um Guairo Garurumon e Garudamon, né? Bom. Temos nossos dois primeiros Digimons evoluídos, né? Garurumon e Birdramon. E agora, deixa eu pegar essa quest aqui. Completar logo ela aqui, que é a principal. E já... Cadê aqui? Deixa eu ver o que vai me dar aqui. Hum, Digimons filhotes. O Elecmon é a cidade dos princípios. Vamos ver. Ok. Será que vamos ganhar mais um? Nossa, mudou, velho. A Ilene principal mudou, né? Acho que varia de acordo com o personagem. Vamos lá. Gostei do estilo máquina aqui, ó. Todo mecanizado. Bacana. Vamos ver aqui. Tem o coldal da árvore, né? Pra gente sempre estar aqui pegando comidas. Que é importante pros filhotes. A gente pode cuidar até de três Digimons aqui. Na loja tem como você aumentar isso aqui. Mas no momento... Estamos pobres e vamos, né? Cadê aqui? Aqui é o sistema. Olha, ganhamos dois Digiovos. Uma hora aproximadamente. Vamos ver o outro. Pelo que eu vi no tradutor... É, três horas. Tá certo no tradutor. O que que a gente vai fazer? Falta uma hora pra isso aqui eclodir, hein? Vai ser rapidão. Eu vou fazer um corte, pessoal. Aguardar aqui e volto quando ele já estiver pronto. Então até já. Doze segundos depois... Doze segundos depois... Pessoal, eu tô aqui de volta. Já tá quase perto de clodir. Eu voltei aqui pro local, ó. Pra Vila dos Princípios. Porque esse NPC aqui que tá do lado do balão... Vende itens muito importantes. Pra cuidar dos filhotes. Que são esses aqui. Que são os brinquedos. Né? Eu vou pegar alguns aqui. Deixa eu ver. Pegar pelo menos... Eles são um pouquinho caros, né? Dependendo de quanto você tem de moeda no jogo. Mas são bons itens. E tem as comidas também que a árvore dropa, né? Só que são variantes. Cada desmonto tem o seu tipo de comida favorito. Que cresce mais ou não, então... Eu vou pegar pelo menos duas de cada. Acho que dá pra pegar duas de cada. Dá. Que assim... O que vier... Dependendo do que for... Do Digi. Que sair daqueles Digi ovos. Eu já adianto o lado. Vamos ver aqui. Pronto. É. Peguei duas de cada. Assim, pra início já tá bom. Mas, se não me engano, ele pede três vezes pra brincar. Eu tenho quanto? Tenho três brinquedos. Peguei três brinquedos de cada um. E peguei duas comidas de cada. Agora vamos... Acho que tem uma outra função aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ter certeza aqui. Esse aqui... Não. Vamos voltar lá, né? Ó, já tem um aviso aqui. Tem um outro item aqui que também é muito bom. Que eu não lembro se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se tem como comprá-lo. Vamos lá, porque um deles já tá pronto pra nascer. Que, aliás, eu me enganei. Erro, meu. Não era uma hora. Era um minuto pra nascer. Né? Então ele já deve tá pronto aqui. Deixa eu ver. Tem um outro item que é muito importante. Facilita um pouco as coisas. Acho que deve vender aqui. Eu não tô lembrado o nome do item agora de cabeça. O nome não, né? Qual é o item. Mas quando eu encontrar isso, eu mostro pra vocês. Talvez num vídeo próximo. Vamos ver aqui. Bugou ali. Garurumon não quer... Não. Deixa quieto. Não, não. Já tá pronto pra nascer. Vamos acompanhar o primeiro nascimento aqui. Um gazimon. Ótimo. Parece que eu já voltei. O meu vírus, né? Ele já vai direto pra equipe. Vou até colocar ele aqui pra ver. É. Vocês estão... Hoje estão tirando o dia só pra ficar aí mesmo nesse cantinho, né? Vamos lá. Aqui... É este item aqui, pessoal. Este reloginho. Um tempo... Vai se ganhando esse relógio. E... Acho que aparece pra vender também mais pra frente. Então esse reloginho aqui, você tendo ele... Ele acelera o tempo de crescimento. Ele reduz... Tipo, acho que reduz um... Como esse aqui é três horas, ele deve reduzir meia hora, uma hora mais ou menos. Dependendo de quantos você use. E daí o desmão nasce mais rápido. Mas enquanto ele tá com três horas pra nascer, eu vou aproveitar pra treinar aquele gazimon ali. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu voltar aqui. Temos duas champions. Já temos uma rookie, que é o gazimon. Entender. Pronto. Vou até ver quais são as digievoluções que ele vai vir. Que ele tem pra próxima. Ah... Deixa eu ver... De vidramon tem o dark tiranomon também. Esse daqui... Eu não lembro exatamente o nome dele, né? Ele não apareceu tanto na linha pra ser poucas... Poucas aparições. Mas ele é bom também. Eu acho ele bacana. Então, vamos ter um digimon bem bacaninha. Eu acho que... Se pá, dá pra fazer um corte aqui. Dar uma upada nele aqui. Eu tenho mais algumas poções restantes. Não sei se vai ser o suficiente. Vamos ver. Acho que dá, gente. Eu tava com medo que essas poções não dessem. Não deu. O meu medo era real. Não deu mesmo. Ficou com 14% quase upando. Eu vou fazer um pequeno corte aqui. Enfrentar alguns digis. Upar ele. E volto já. Bom, pessoal. Fiz umas missões secundárias aqui. Aliás, tem algumas aqui pra terminar de fazer. Mas já é o suficiente, né? Já pegou nível 15 aqui o gazimon. Vamos dar uma subida aqui e entregar isso. Entregar não, né? E fazer a digievolução dele aqui. Sai, 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 sai. Droga. Agora você não me enche mais o saco não, a gurumon. Bora lá. A composição que eu queria... Não, sinceramente, o Digimon. Eu não esperava um gazimon. Mas a composição que eu queria que era dados, vacina e vírus. Estava funcionando. Então, eu espero que o gazimon tenha mega, né? E os outros chamem aí. Porque aí já não vou ter que trocar nenhum parceiro. Vamos lá. 75% de chance de vir esse daqui que eu lembrei o nome é o Deltamon. 10% de chance de vir o Devidramon. E 10% de chance de vir o Dark tirando o Moon. E 5% dele manter a mesma forma, só mudar os status. Então, quase tenho certeza que vai ser o Deltamon. Mas eu gostaria muito que fosse um dos outros dois. Porque eu curto pra caramba esses dois aqui. Mas vamos superar, né? Vamos ver o que a sorte nos reserva. E aí, foi o Deltamon. Eu vou aproveitar e já olhar se ele tem a Ultimate, né? E tem um Nanomon no Ultimate, ou Skugreymon. Não sei qual a porcentagem, né? Porque ele ainda não atingiu o nível necessário. Mas eu espero que... Cara, eu acho que como veio o Nanomon primeiro, é... Grande chance de ser o Nanomon na próxima evolução. Essa aqui de certeza vai ser garoto. Essa aqui de certeza que vai ser o Eric. Beleza. Bom, pessoal. Já temos nossos primeiros Digimons. Já desevoluídos, né? Pra forma Champion. Já dá pra seguir nossa série de vídeos aqui no canal. Com o Digimon Super Rumble. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelos cortes. Eu tentei trazer um pouco do que eu descobri no jogo. Do que eu aprendi como dicas. E também iniciar a gameplay aqui com um novo personagem. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo de Digimon Super Rumble. Fui! E até o próximo vídeo.